Fala galera que acompanha meu canal Galera Fiz uma compilação de uma semana incrível De surf Sendo 3 dias na Vila de Mogi 2 em Cabralha E finalizando o Domingão em Itaquena Mas fica para o próximo vídeo Vai para vocês aí 3 dias na Vila de Mogi Agradecendo a Gilmar da pousada Botocuros Pelo convite Agradecer a Luzia pela alimentação Incrível, tempero Agradecer os locais aí Que também estão quebrando a vala A galera da SEB de Belmonte Que chegou junto lá E fez o dia render Tamo junto galera Do you know what it means to have a revolution? And what it takes to make a solution? Fighting against the pressure Oh yeah Battery and depression Are you ready to stand up and fight the right revolution? Are you ready to stand up and fight here just like soldiers? Made me a call if you are chosen Made me a call if you are chosen Oh yeah Oh yeah Got to fight the right fight É isso aí Amém 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 Amém